Como que o Brasil pode ampliar o número de cidades inteligentes? Bom, ampliar as cidades inteligentes, a gente tem que primeiro, antes de falar de cidades inteligentes, nós temos que falar primeiro da conectividade. Para nós conseguirmos alcançar, vamos dizer assim, o grande ponto da cidade inteligente, eu preciso primeiro resolver o problema da conectividade. Conectividade que leve às escolas, conectividade que leve aos hospitais, a área de saúde como um todo, conectividade para a população na inclusão digital. Então, são problemas que primeiro a gente precisa sanar e o Brasil já está caminhando nesse sentido para primeiro resolver a infraestrutura de conectividade e, obviamente, nós vamos começar a colocar outras verticais, como, por exemplo, conectividade nas escolas, que eu falei, no transporte público e, enfim, aí por diante. Eu acho que esse é o grande ponto. Conectividade, a gente fala em fazer o casamento da banda larga fixa com o 5G. É, eu acho que conectividade, a gente, obviamente, que o 5G é um grande ícone atual no Brasil, mas nós não podemos se prender com conectividade somente na tecnologia do 5G, porque outras virão. O 5G hoje é a primeira, vai vir 5.5, 6 e assim por diante, mas nós temos que pensar primeiro em conectividade das mais diferentes formas, das mais diferentes tecnologias. E, obviamente, que quanto mais a gente levar a conectividade para os lugares mais afastados, mais desenvolvimento econômico, melhor desenvolvimento da educação e assim por diante nós vamos ter. Mas levar a internet para as áreas mais remotas ainda é complexo nesse país. Não tem uma questão da rentabilidade econômica das operadoras. Nós temos os ISPs fazendo um belo trabalho de massificação, mas ainda não é uma operação simples levar a conectividade para as áreas mais remotas. Como é que a RUAL entende que é possível acelerar esse processo? Eu entendo que a conectividade, obviamente, tem um fator econômico das operadoras e assim por diante. É um assunto, obviamente, que já foi dado um primeiro passo. Eu acho que o leilão do 5G trouxe algumas obrigações de conectividade levando para as estradas, levando para a conectividade nas escolas, que já vai transformar um pouco da realidade. Nós sabemos que tem lugares onde os pequenos provedores já vêm trabalhando há muitos anos para levar a conectividade e, obviamente, que isso vai expandir cada vez mais. A RUAL, obviamente, que é uma fornecedora de tecnologia, mas como ela está presente em mais de 170 países, ela já teve todos os tipos de projetos e oportunidades de aprender com o que mais funciona, com a melhor abordagem. E ela está auxiliando muito, não só as operadoras, obviamente, levando a melhor tecnologia, mas também levando para os governantes, seja da esfera estadual, municipal ou federal, as melhores abordagens para levar essa conectividade. Do Brasil para o Brasil é um mantra na RUAL. Do Brasil para o Brasil, como ter mais conectividade? Eu acho que ter mais conectividade significa um planejamento de médio e longo prazo. Nós não podemos pensar em projetos de curto prazo. Conectar cidades, conectar prédios públicos, conectar escolas e tudo mais é o que a RUAL tem como grande papel. Do Brasil para o Brasil é tornar o Brasil cada vez mais atrativo para novos investimentos, levando a conectividade. Isso acelera o desenvolvimento econômico do nosso país. E a RUAL tem um papel muito importante nisso.